Você foi chamado, és um escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Se está na prova, Deus tá trabalhando Os seus olhos choram, Deus tá te mudando Deus não dá a prova, que tu não suportas Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o barro é muito amassado É pra fazer o vaso como ele quer Passando isso, chega as boas novas Quem te viu não vale mais se adiviar Esse é o nosso Deus, é o rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz, tudo ele faz O nosso Deus faz